O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 É, o. A parte da página, a análise de nossa página, a página de e eu já não me enviar a apresentação. E eu gostaria de me enigrar agora, e eu gostaria de verão. Quando vocês me perguntarem sobre o Luao, eu vou apresentar, Cristina tem um pouco por exemplo do qual é a qual ele, que há um ano de um mês que nos há um um organismo sobre o mundo de homeopatia pode ver anticipated. O tema desse ano, é Humiopatia para o almoço. Nós veio aqui de um vídeo para um um dia de para-se�itals. E nós vimos uma soma de homiopatia para um humano. E aí nós estamos mais especificamente na a prosta e a dúvidas. E como homeopatia em morro, nós temos também holística, então um pouco em um redor de gênero. O que eu posso esperar hoje? Eu vou dar um pouco de inlensão, de anatomia e de patologia de prosta, de prosta, de epidemiologia. que a poliopatia vai passar. Isso vai acontecer com repertório. A gente vai fazer um pouco a fazer e a Nela vai acabar com a folga que você vai dar. Então, uma prostação e uma prostação de menina. Então, o prospa, que é aqui. Como você já pode ver, o prospa. O prospa que é um prospa que também está na cadeira. Um prospa que é um prospa que está no maior que um prospa. A liga é para o prospa, um prospa que está na cadeira da platza. O prospa que está na cadeira da de milhoff. E por isso? E por isso? E por isso? Então, por isso? A função de cestas também. Cestas também, o cestas, a produção de forma que se torne, para o movimento e de ação de cestas e também para o cestas de cestas. O que é que é que é? E aí, o que é? De três três anos. O primeiro é uma boa ideia de vergonhação, ou uma menina-prosta-hypertrofia, qual é um prostaat-quem-gurta, ou prostatitis ou obstretação. A symptômen de três anos, podem um pouco de velhinho, com os sintomas que o prostatão vai perdido, groter e mais difícil. Eu vou primeir essas três coisas um pouco a respeito e depois de polígulação. Para o prostatório, como você pode ver, é o normal prostatório. assim vai vergrota, então assim normal, é o que é uma grota de umaol voa. Na vergrota, pode até um prum ou até um sinazal vai vergrota, então é uma grota de umaolha. Quando ela vai vergrota, você tem um tejo de umaolha, para que a igreja por parte, vai dar umaolha. que eles vão dar uma colagem para a igreja, mas também que a igreja em agrega e também que a igreja funções ou infectas em igreja. A benignante rostatefetrafia é não conhecida, mas você já percebe que há 50 anos a chance de chance de vergonhamento de grotas muito bem, e é provavelmente comum é ser relata. Meuselamente, a maioria dos prostaat, são muito bem, então temos a misturação da prostaat. Como você vê, é um estrope, pode ser acúto ou crônico. Em 8 de 10 de graça é um paciente de oorzação, mas também não é um a mais de raça de oorzação. Symptomem podem variar, mas podem ser acúto, eis de graça 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 de graça. Então, você não sabe o que é que é que é que é. Diagnosticando sobre esse problema é muito difícil de vermelho, com certeza que isso não é muito difícil de vermelho. Um estudado sobre prostatitis, tanto em Nova-Britânia quanto em Japão, En zowel op jogueira leeftid als op oudere leeftid, é opvallend, é que, em verão, é muito mais em conta da Grã-Britânia do que na Grã-Britânia. O terceiro, e também o mais devolvido, é o crostaço-cancer. Bem merken que character dos men al quieren a-carncer de prosta Yar, ja, crowdedre todo, é habitável vezes você consegue uma forma. Você percebe que todas as pessoas não têm como as ficar, realmente break it those trêsáveis, São esses subst olduğunu estado nacion raising uma obra mais vara com, e eles não se dem bem, mas ele também começam ao poderoso e ser humano clare, ou seja, é o me esforzante kanker da manha, e o kanker da prostaat situa-se meestal na buiteste schil, terwijl a rodariede, de grota, ele, de dinneste kern, situa-se. E, infelizmente, em Belgência tem 1 de 6 manha a prostaat-kanker. Het is ook, als je gaat zoeken, je vindt er veel documentatie rond en het is ook veel onderzocht.